Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal e vou falar a realidade de quem compra uma MT-03, isso mesmo galera. Será que compensa? Será que não compensa? Enfim, vou falar todos os pontos positivos e negativos dessa moto. Eu caí que já estou rodando 7 mil e poucos quilômetros com ela, quase 7.500 quilômetros com a moto, peguei ela zerada e já sei mais ou menos aí como que a moto é, então é importante eu estar mostrando aí as verdades sobre ela. E vamos lá, pontos positivos, potência, visual, para quem curte pegada mais esportiva, pegada esportiva é outro ponto positivo, bem esportiva. Iluminação dela também é bem bacana, mesmo ela tendo uma pegada esportiva, ela tem uma suspensão mais macia, assim como todas as motos Yamaha, uma suspensão bem bacana, tá? Não é das mais macias, tá? Mas, cara, pela pegada da moto, pela proposta, é até que é macia, tá? Pontos negativos, que eu já percebi aí nos últimos tempos, escapamento em ferrugem é muito fácil, aí tem gente que comenta, Ah, é porque é por causa da gasolina aditivada, mas no manual diz que é para usar gasolina aditivada, galera. As pessoas, os mecânicos, recomendo que é para usar gasolina aditivada nela, cara. Como que você vai me dizer que é? Ah, é por causa da gasolina aditivada. Não é, cara, não é. Outro ponto negativo aí, muita gente comenta, é o consumo dela, tá? A minha tá fazendo 17 quilômetros por litro agora, mas já fez mais ou faz mais. É só porque eu acelero mesmo, vocês estão vendo que eu gosto bastante de acelerar. Então, é um ponto aí negativo. As pessoas comentam bastante sobre o consumo. Mas, você tem que analisar pelo seguinte. Sendo a única moto aí, 321 cendradas que chega a 199, é uma moto que realmente tem que gastar, né, cara? Por causa que ela anda, né? Como que ela vai andar sem gastar, né? Tem toda essa questão, né? Esse posicionamento. Olha o cachorrinho. Eita, cachorrinho. Enfim, é uma moto bem bacana, tá? A minha teve um probleminha aí, mas foi problema na montagem da revisão de 5 mil quilômetros, tá? Queria falar para vocês também. Ah, estava chegando próximo da revisão de 5 mil quilômetros. Chegando próximo não. Ah, me atrapalhei, vi a polícia aí, me atrapalhei. Ela passou a revisão de 5 mil quilômetros, foi desmontado o motor dela, tá, galera? Foi desmontado o motor. E parece que não foi montada da forma correta a borracha de vedação, tá? Borracha de vedação ali da tampa do cabeçote. Acho que ela vai no meio da tampa ali, entre a tampa e entre a parte ali do cabeçote, né? E essa borracha foi montada de forma errada, né? Então, começou a vazar o óleo, tá? Agora, com 7 mil km, começou a vazar o óleo da moto. Eu não andei com ela, tá? Deixei meio parada. E levei na concessionária, trocaram a borracha de vedação, tá? Não foi algo... Foi algo ruim, não foi. Porque a concessionária atendeu bem, tá? A concessionária atendeu na hora. Demorou aí cerca de 3 dias, só porque a fábrica tem que autorizar. Então, deu certo, né? Não cobraram nada também. Isso que foi bacana. Foi 0800 o serviço. Pelo menos o papel deles, eles cumpriram, tá? Estou menos mal, né? E tem outra coisa também que eu percebi na minha, mas não só na minha, nas outras MT-03. A roda da frente, roda dianteira, torta, cara. Isso mesmo. Ah, mas... Toda moto acontece isso. Você pegar buraco, você pegar isso, você pegar aquilo. Mas como que eu não vejo as pessoas reclamando das outras motos aí na internet, né, cara? Como que eu não vejo, né? E a MT-03 tem muitos vídeos na internet mesmo falando sobre a roda dianteira, torta, cara. Então... Acho que nós temos que rever isso aí, né? Rever e ajeitar isso aí. Mas... Tirando esses defeitinhos aí, a moto é excelente, a moto é show, tá? É uma moto aí, bacana. Por onde você passa, a galera pede-se a 600 cilindradas, que eles não acreditam que é só 321 cilindradas. Isso que é o mais bacana. E aquele é algo especial que ela tem, né? Então... É uma moto que vale a pena estar adquirindo, tá? Mas é o seguinte, se você anda aí... Vamos jogar aí mil quilômetros por mês, até mil quilômetros por mês. Compensa você pegar a MT-03. Se você anda mais que mil quilômetros por mês, não compensa, tá, cara? Você vai gastar bastante. Se você se preocupa com consumo, né? Ah, você vai gastar bastante. Eu vou dando mil quilômetros aí por mês, gasto cerca de 150 reais, mais ou menos, pra manter essa belezinha aqui, ó. Pra manter ela. Fora! Olha, essas coisas, né? Mas daí tem que dividir. Porque, como ela tem garantia, eu só levo na concessionária. E faço tudo nas revisões, né? Aí tem que ver o preço das revisões, de cada revisão. Tem que dividir mensal aí, pra ver quanto que gasta por mês, né? Dividindo os valores. Mas logo eu vou fazer um cálculo, assim, pra vocês. Inclusive, ó, tá com três riscos de combustível, mas eu vou abastecer, porque eu quero viajar com ela, quero pegar uma rodovia. Eu vou deixar aqui. Eu vou colocar uns 20 pila a mais aí. Só pra gente garantir que a viagem vai dar boa. Vamos entrar aqui, ó. Nessa bomba aqui. Isso aí, vou desligar um pouquinho e já volto. Saindo aqui do posto agora, galera. 20 pila quase encheu o tanque. Ela já tava com um tantinho, né? E é isso aí, né, galera? Se você pensa aí em adquirir seu MT-03, saiba que vale a pena sim. Eu acredito que todas as coisas que se for comprar, todas as motos que se for analisar, sempre vai ter algo que vai te puxar um pouco pra trás, tá? Mas não caia na onda da galera aí que diz que ela bebe feito uma feito uma 600 cilindradas, tá? Uma 600 cilindradas aí vai fazer 10 km por litro, né? Então não caia nessa nessa onda dessa galera, tá? Deixa eu até dobrar aqui, ó. Pra finalizar com vocês esse vídeo. Vamos entrar aqui, ó. Parar aqui assim um pouquinho. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o like que é bem importante e ajuda muito o canal, galera. E tá aí a máquina, ó. Moto top. E é isso aí. Bota na ponta do lápis, né? Ah, eu rodo mais que mil quilômetros mensais. Não compensa, tá? Roda até mil quilômetros aí. É a moto certa pra você. Pra você rodar no dia a dia e pra você rodar no fim de semana, tá? Bem bacana mesmo. Fim de semana surpreende, tá? Ultrapassagens, com segurança, tudo. Freio muito bom. Então, bota na ponta da caneta aí e vê o que é melhor pra você. Valeu! ETERNAL 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 ETERNAL